Deixa eu trazer você informação ao vivo com o Marcelo Bezerra que chega agora Ele vai falar pra gente que um jovem é morto a tiros após tentar salvar a mãe Isso aconteceu no município de Iranduba, que é a região metropolitana de Manaus O Marcelo Bezerra vai trazer detalhes desse caso Porque me parece que quatro vezes essa casa sofreu tentativa de invasão Inclusive agora com uma morte trágica nessa família, Marcelo, bom dia Muito bom dia, Walter Frota, bom dia a todos que acompanham o programa Anamira Pois é, esse crime aconteceu na quinta-feira passada e só agora as imagens foram distribuídas Foram repassadas pela polícia civil na tentativa de identificar os criminosos E pedem ajuda da população pra identificar esses elementos A vítima foi identificada como Lucas Vinícius, de 21 anos Que foi assassinado dentro da própria casa no conjunto Amazônia 1 Localizado na M070 em Iranduba, no interior do Amazonas Olha só esse detalhe, Walter Frota Os criminosos, quatro criminosos fortemente armados Se passaram por agentes da polícia Invadiram essa residência e lá dentro tocaram o terror Pegaram todos os objetos que estavam dentro da casa A mãe do Lucas, desesperada, começou a gritar, pedindo socorro Aquela situação toda E ele, agoniado, tentou salvar a mãe daquela situação e reagiu Um dos bandidos que estava dentro do banheiro Saiu naquele momento e foi pra cima da vítima E realizou quatro disparos de arma de fogo Os tiros acertaram o pescoço da vítima que morreu no local E morreu na hora, Walter Frota O Lucas Venício, de 21 anos Era aluno, estudava, fazia o curso de direito Era o segundo período E ele estava estudando pra ser delegado de polícia no município de Iranduba A família pede justiça agora pela morte do rapaz E pede mais segurança, mais policiamento Que é pouca lá no município de Iranduba Pede por justiça E agora está aparecendo aí nas imagens dos criminosos Na ação criminosa dentro da casa Qualquer informação vocês podem passar A população pode repassar para a Polícia Civil Através do 190 da Polícia Militar 181 Da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo As investigações continuam na tentativa de descobrir Os autores dos disparos criminosos que invadiram essa casa E vitimou e tirou o sonho de um jovem de 21 anos Walter Frota, volto com você ao estúdio Obrigado Marcelo, daqui a pouco eu volto a falar com o Marcelo Bezerra de Manacapuru Trazendo notícias policiais, segurança pública do interior E aqui a gente está trazendo pra você Esse caso que a polícia pede ajuda pra população E a gente, claro, também faz parte da população Também estamos aí pra contribuir, pra ajudar Essas imagens aqui são imagens de dentro da casa Do momento em que os criminosos invadiram essa residência Agora presta atenção nessa história porque é uma história tão triste Uma história tão revoltante Porque esse garoto que foi morto a tiros Ele estava ali pra proteger a mãe A mãe estava desesperada Porque esses quatro elementos, esses quatro indivíduos Invadiram essa casa E aí a mãe começou a gritar desesperada Começou a pedir pra que eles fossem embora O jovem viu o desespero da mãe Reagiu ali ao criminoso Você percebe que na imagem ali A gente vê o momento em que esse jovem Com uma espécie de um pedaço de madeira na mão Ali, eu não sei se era um pedaço de madeira Se era um terçado Vai pra cima de um deles E o que estava em outro cômodo Sai e dispara contra esse jovem Que situação aterrorizante Essa família viveu nesse momento E outra coisa, hein? Quatro vezes Quatro vezes Essa residência sofreu na mão dos criminosos Quatro vezes A gente tá trazendo um caso aqui Que passou a ser recorrente na cidade de Manaus E no interior Criminosos que invadem as casas Criminosos que pulam o muro A gente trouxe essa semana Uma mulher que foi estuprada Porque um criminoso pulou o muro Foi até lá Roubou os pertences Roubou os objetos E terminou estuprando essa mulher E a mulher cuidava do pai doente Que não pôde fazer nada É claro, tava doente dentro da casa Olha a situação de vulnerabilidade Que está hoje as famílias As pessoas dentro das próprias casas Os criminosos invadem de qualquer jeito Não se importam ali com testemunhas Tá aqui, ó Um crime Um crime covarde Que a gente tá trazendo pra você Com essas imagens E agora a polícia pede pistas Pede que a população ajude Pra encontrar Encontrar Esses bandidos Esses criminosos Esses assassinos Aí as imagens Olha a mulher desesperada Porque o cara sacou a arma E disparou contra o rapaz Eu vejo ali que a mãe Inclusive ficou na frente do assassino Pra tentar impedir Pra tentar impedir que ele atirasse As imagens surpreendem As imagens são muito revoltantes Muito tristes Olha isso Atenção minha Manaus Atenção Iranduba Eu gostaria muito Que essa família se manifestasse O nosso programa é o primeiro programa Policial a sair A entrar no ar É o primeiro programa A entrar no ar O nosso papel aqui É de informar você Ao sair de casa Ao estar na sua casa Já chegamos em dezembro E tem muita gente de férias Aproveitou o mês de dezembro Claro, pra assistir a Copa Pra ficar em família Pra passar esse mês de dezembro Descansando E acompanhar o nosso programa E a gente precisa fazer com que As pessoas não fiquem incomodadas Aliás, pelo contrário Eu preciso incomodar As pessoas que estão em casa Eu preciso incomodar Sabe quem também, Maria? A gente precisa incomodar A Secretaria de Segurança Pública A gente precisa incomodar O poder público Porque não é possível Porque não é possível A gente ver tantos crimes Covardes Bárbaros De execução De latrocínios Sabe? De estupros E o poder público Não se incomodar com isso Se a gente não incomodar Os grandes Então o nosso papel aqui Não serve de nada Porque a população em peso Acompanha o nosso programa Porque a população de Manaus Do interior Acompanha o programa Porque querem ficar informados Com relação a onda de violência Que cresce aqui no nosso estado E a gente precisa incomodar Os grandes Os políticos Porque são eles Que podem Que se representam A população Representam o povo A gente entra em contato Com a Secretaria de Segurança Pública Atenção Volta aqui rapidinho É a Camila A gente entra em contato Com a Secretaria de Segurança Pública E sabe o que a gente recebe? Que o secretário está viajando Que não pode atender a equipe Porque está em reunião Que não tem informações Sobre aquele caso Que a gente está falando tanto E não é só eu que estou falando Não é só nosso programa não É a cidade inteira É o estado inteiro Falando sobre crimes violentos Infelizmente isso acontece aqui Esse rapaz aqui é a vítima A vítima Estava estudando direito Queria se formar Queria ser delegado Sabe por quê? Porque ele via necessidade Lá na comunidade dele Lá na cidade Aqui no município de Morava Ele via necessidade De ter polícias Ter agentes da lei Pessoas dedicadas Querendo lutar Para diminuir a criminalidade Sabe o que aconteceu? Olha a ironia Ele morreu Por conta da violência E não foi na rua não Ele morreu dentro da própria casa E para defender a mãe Eu faço uma pergunta Para você de casa E gostaria muito Que você respondesse Sabe aonde? No Facebook Aqui da TV Norte Sabe por quê? Porque no Facebook A gente tem uma liberdade maior Para comentar E para ler também Os comentários Vá agora no Facebook Deixe o seu comentário Mais uma vítima da violência E até quando A gente vai ficar vendo O crime acontecer Nas ruas Dentro das casas E ficar calado Atenção poder público Não é possível Que está todo mundo aí Sabendo que os crimes Violentos estão acontecendo Na nossa cidade E ninguém toma atitude De nada A gente vai continuar Acompanhando esse caso De perto E eu gostaria muito Que a família Que me acompanha A Iranduba Entrasse em contato Com a nossa produção Para a gente conversar ao vivo Quero saber o seu parecer Quero ouvir Aí o relato Dessa família Por justiça Porque a gente precisa fazer A gente precisa fazer Com que a justiça Desse jovem Chegue aos quatro cantos Desse estado Não é possível Que essa morte Vai ficar impune Você que tiver alguma pista 190-181 Agora